Não, a cosecante é assim, ó, cosecante, ela é definição, tá bom? É o nome que eu dou para o inverso multiplicativo do seno, não é a função inversa do seno, não, hein? A secante é o nome que eu dou para o inverso multiplicativo do cosseno. O que mais vocês querem saber? O arco seno é a inversa da função seno, né? Ela não tem uma relação assim, não. O arco seno, arco seno é a inversa do seno de x. Aqui, o x tem que estar no intervalo menos pi sobre 2, até mais pi sobre 2, para você poder falar em inversa. O papel da função arco seno é desmanchar o que a função seno fez, enquanto o x da função seno estava aqui nesse intervalinho. Aí, quando você, se você olhar para o gráfico, você verá um negócio mais ou menos assim, ó, aqui seria o menos pi sobre 2 e aqui seria o mais pi sobre 2. Nesse intervalo aqui, eu consegui inverter a função seno. Então, a função arco seno, ela vai fazer o papel de desmanchar o que a seno fez. Então, você vai pegar números aqui, aqui vai ser o mais 1 e aqui será o menos 1. Você vai pegar números aqui entre menos 1 e mais 1, você pega, por exemplo, esse número aqui. O que a função arco seno faz é pegar esse número aqui e levar ele de volta aqui, ó. Então, esse número aqui é o arco cujo seno dá esse aqui. Tem uma relação assim também que você pode fazer, ó. Se y é o arco cujo seno é x, outra relação que existe entre o y e o x. Lembra que eu falei com vocês na última aula sobre operadores inversos? O que acontece se eu aplicar o inverso desse operador aqui nos dois membros? O inverso do arco seno é o seno, nessa faixinha aqui só, ok? Então, se eu aplicar o seno de k e o seno de k, eu vou ter assim, ó, que seno de y é igual a seno do arco seno de x. É x, né? Nós já vimos isso, dois operadores inversos quando você compõe eles da identidade. Então, o arco seno também tem essa característica que você pode olhar para ele. A mesma ideia é para os outros também, para o arco cosseno, para o arco tangente, né? O papel deles é desmanchar o que uma das funções trigonométricas fez. E tem também arco secante, arco secante. A ideia é a mesmíssima. Ou seja, a secante faz o negócio. O arco secante desmancha o que ela fez, volta ao normal. Mas essas funções, elas não são inversíveis, né? Invertíveis na reta toda. Você tem que fixar uma faixinha onde você vai olhar só nessa faixinha, igual a seno, você olha para ela só aqui entre menos pi sobre 2 e mais pi sobre 2, ok? Mas para isso aqui, para isso aqui, você só precisa saber o que é que você cante. E vai precisar também da identidade fundamental na trigonometria, só isso. Que todo mundo sabe, eu me recuso a acreditar que alguém aqui não saiba, seno ao quadrado mais sua seno ao quadrado dá 1, né? Todo mundo sabe disso. Então, quando você está em uma situação dessa envolvendo secante, cotangente, mas não sei o quê, não é que você sempre vai fazer isso e vai dar certo. Mas uma das possibilidades que você tem de ação para resolver o exercício é você voltar essas funções aqui ao original delas. Então, para você calcular essa primitiva aqui, você pode começar assim, ó. Bom, eu vou calcular, eu vou escrever cosecante desse jeito, ó, com 1 sobre seno. Aqui também é definição, tá? Então, aqui ficaria assim, ó, 1 dividido pelo seno de x. E aqui embaixo tem outra cosecante, ó. Isso aqui é 1 dividido pelo seno de x de novo. E aqui tem menos seno de x. O ideal é que ninguém tivesse problema com uma matemática básica, né? Do tipo assim, aqui você tem que subtrair duas frações. É todo mundo saber o que tem que fazer. Precisa ter o mesmo denominador, encontrar um múltiplo comum e por aí vai. Se você tiver isso em mente, você verá que o denominador comum aqui vai ser o seno. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui tudo ficará assim, ó, integral. Lá em cima vai continuar 1 dividido por seno. 1 dividido por seno. E aqui embaixo vai ficar um seno aqui comum, né? Seno por seno dá 1, vezes 1 dá 1. Seno dividido por 1 dá seno, vezes seno dá seno ao quadrado. E aqui dx. Agora, divisão de fração. A gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui ficará assim. A primeira que eu conservo é essa aqui, 1 dividido pelo seno de x. Vou multiplicar aqui agora pelo inverso da segunda, que é seno de x, dividido por 1 menos seno ao quadrado de x, ou dx. Por sorte, eu posso cancelar esse com esse. E ainda mais sorte ainda, que 1 menos seno ao quadrado dá o quê? Cosseno ao quadrado. Então, vai ficar assim, integral de 1 sobre cosseno ao quadrado. Ora, mas o quê que é 1 sobre cosseno mesmo? Então, 1 sobre cosseno ao quadrado dá secante ao quadrado. Aí você chegou aqui, então, integral de secante ao quadrado de x, dx. E tem uma daquelas primitivas elementares que é isso aí? Acho que é a 7, né? Dá uma olhadinha na 7. A 7. A 7 já te fala qual é a primitiva de secante ao quadrado. A primitiva de secante ao quadrado é tangente. A 8. Então,